Quantos gols você já fez? Ross, mais de mil. Eu, com meus míseros gols, quase completava uma tabelinha, fui pro bar e comecei a beber. No bar, o garçom olhou pra mim, Carlão, vem cá, Carlão. Vem cá, Carlão, Carlão! Carlão, Carlão, Carlão! O Carlão virou pra mim e falou, Rossi... O que é Rossi? O Rossi, é mulher? O Rossi, é mulher? É mulher, Carlão. O Rossi, escreve a canção, porra! Eu peguei ele e pedi pro caramba, cadê? uma caneta, um guardanapo e comecei a escrever. Quando eu terminei a canção, eu mandei, Carlão, e aí? Sim. Que lindo, cara. Ah, sabe? Mas, seu, o puto precisa me zolando aí, velho. Não, sacanagem não. Rossi, é aonde? Vai ser meu sucesso, João, Rossa. É, vai ser meu sucesso, o Rossi. Eee... Por que, Carlãos? Ah, você não é o único corno do Brasil Eu sou aqui, nessa mesa de bar Você já cansou de escutar centenas de casos de amor Atenção no bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Agora que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, sua mesa de mar Foi tomar todas, ouvi o meu agar Se eu pegar um sono Não me deixe no chão Não me deixe no chão